A jaca chegou ao Brasil pelas mãos dos colonizadores portugueses e, atualmente, é mais popular na região do Recôncavo Baiano, onde serve como alimento básico para diversas comunidades rurais. Na Exalc, a jovem pesquisadora Fernanda Papa Espada conduziu sua pesquisa da tese de doutoramento com o fruto. Primeiramente, foi realizado um estudo anterior ao nosso, que visava a utilização da semente de jaca na panificação. Quando foram colocar esse produto para assar, a semente começou a exalar um aroma distinto, próximo ao chocolate ou ao café. A variedade dura foi a que teve maior intensidade de aroma de chocolate. E é aí que a gente começou esse estudo, para determinar, então, qual é o melhor ponto de torração da semente. E a gente só trabalhou com a jaca dura. O objetivo da pesquisa é ter compostos mais purificados ainda, que não tenham resíduos e outros aromas que não o de chocolate.